O que é isso? Dois parceiros, isso que é legal demais, eu sou do interior, dá um beijo aí, porque vai que acaba a bateria da filmadora e eu não pego esse beijo, calma aí gente Você está com medo? Não Mentirosa! Vamos ver se você vai ser aprovado? Se você for aprovado a gente sobe com esse céu lindo que está, beleza? Vamos lá 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL